Olá pessoal, sejam bem-vindos, sou o professor David Hacker, estou em parceria com o professor Niri da www.informaticom.com.br Acesse o site e confira as principais videoaulas sobre linguagens de programação, garanto que tem muita coisa legal para vocês aprenderem, C, Arduino, Python, Java, Delphi, muita coisa legal e os preços são bem acessíveis e garanto que vocês vão gostar. Dando então continuidade nessa aula número 5 de segurança da informação, havia comentado na aula passada sobre a arquitetura de segurança AOSI que tem ramificações em ataques, serviços e mecanismos. Os ataques como passivos e ativos, serviços de confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticação e retratabilidade, controle de acesso. Esses serviços que eu falei na aula passada e mecanismos de criptografia, assinatura digital e protocolos de autenticação. Vou estar comentando com vocês agora um pouco de ataques, ameaças. Quando se fala em plano de ataque, geralmente se define o seguinte, quem é o alvo que vai ser atacado? Qual é o objetivo do ataque? E como vai se alcançar a pessoa ou a entidade para ter sucesso nesse plano de ataque? Essas perguntas são fundamentais quando você vai atacar uma entidade ou uma pessoa envolvendo segurança da informação. Ataques e ameaças. Ataque é a tentativa intencional, pessoal, de se burlar ou enganar a segurança e a política de segurança. Tendo assim sucesso ou não, caso tenha sucesso, toda segurança é comprometida. Já a ameaça, podemos definir que é um perigo que explora uma vulnerabilidade do sistema, que pode quebrar toda a segurança e causar dano. Podemos dar exemplo dos craceres, vírus e os desastres naturais. Então, a ameaça não é um ataque, é somente um possível perigo que pode explorar uma vulnerabilidade. As fontes, geralmente, de problemas ou ataques, pode ser realmente um estudante que quer alterar ou enviar um e-mail em nome de terceiros, ela está atacando para poder ter benefícios. Um cracker que examina a segurança da informação e quer roubar essas informações. Então, o hacker é uma pessoa do bem e o cracker é uma pessoa do mal. Então, eu vou estar mostrando mais para frente que há uma diferenciação muito grande entre hacker e cracker. Já que muitos se falam hacker para lá, hacker para cá, que todo mundo é hacker e não é bem assim. Os crackers são os perigosos, e não os hackers. Continuando aqui então, o empresário que descobre o plano de máquina estratégico do competidor, disputa entre empresas, elas procuram descobrir o que a outra empresa está fazendo e procura descobrir esse plano. Um ex-empregado que se vinga por ter sido despedido e quer atacar a empresa. É um ataque. Um contador que desvia dinheiro de uma empresa, que já ouvimos casos de muitas empresas terem falidos por causa dos contadores. E os terroristas que roubam o segredo dessas empresas. E uma série de outros tipos também, que não dá para citar todos aqui, mas esses são os que eu achei os mais importantes. Podemos definir o ataque em dois tipos, como comentei, ataque ativo e ataque passivo. O ataque passivo é ter o poder de descobrir ou utilizar as informações dos sistemas, porém deixando os recursos intactos. Ou seja, ele não somente vê e lê. Ele não mexe, descobre as informações do sistema. Os tipos deles, que são o caso, a interpretação, interceptação, desculpa, que seriam a liberação do conteúdo da mensagem e análise do tráfego. Tem um gráfico aqui bem legal, que dá para definir mais ou menos como seria isso. A interceptação, o e-mail, a transferência de arquivos, conversas telefônicas, contém valiosas informações e evita-se que alguém descubra o conteúdo da mesma. Como vocês podem ver, o conteúdo da mensagem do Bob até a Alice é lido pelo Dart. Ou seja, ele lê a mensagem que era destinada à Alice. Então, ele está fazendo uma interceptação da mensagem. A interceptação da análise de tráfego, ele, através do disfarce de conteúdo das mensagens ou do tráfego de informações, não é possível extrair, ele não vai ler. Ele só vai ler, desculpa, ele só vai ler, ele não vai extrair. E devido, porque muitas vezes a informação é criptografada. Mas será possível observar o padrão das mensagens. O local, a identidade das pessoas, a frequência, o tamanho das mensagens. Então, como vê aqui o Dart, ele observa as mensagens que o Bob mandou para a Alice, mas não altera. Então, ele só está fazendo somente um ataque passivo. Somente a leitura das mensagens. Isso implica no ataque a confiabilidade. Ela não é mais confiável à mensagem. Porque qualquer pessoa, computador não autorizado, tem acesso a esse tipo de recurso. Que pode ser controle de tráfego, grampos, cópias de arquivos. E os ataques passivos, eles são muito difíceis de se detectar. Pois não envolve alteração, porque a pessoa não está alterando os dados. Ele está totalmente lendo e interceptando para poder ver. O ataque ativo já é diferente. Ele envolve o uso de informações obtidas durante o ataque passivo. Ele pega as informações do passivo e vai alterar. Aí já passa a ser um ataque passivo. Que são os tipos de fabricação, modificação e interrupção. No caso de fabricação, ocorre quando a pessoa finge ser uma outra pessoa. Uma autenticação em um sistema que pode ser captada e reproduzida depois que ocorre uma autenticação. Essa pessoa simula ser uma outra pessoa com privilégios aos dados. Como vocês podem ver, o Dart que está de preto aí, ele finge ser o Bob na mensagem. Mas ele não é o Bob. Então, ele disfarça fabricando uma nova mensagem. Nesse caso, temos um ataque à autenticidade. Ela não é mais autêntica a mensagem. Porque as mensagens maliciosas foram inseridas na rede pelo Dart, que é uma pessoa que não é autorizada. E os registros adicionais em um arquivo, por pessoas não autorizadas também. No caso de repasse, a pessoa possui a mensagem, que foi previamente interceptada. E tenta usá-la novamente. A mensagem do Bob, como vocês podem ver, para Alice é capturada. E depois é repassada para Alice. Na modificação de mensagens, a interceptação da mensagem e a posterior substituição da mesma por outra, elaborada por uma determinada pessoa. O Dart, ele faz a modificação da mensagem de Bob para Alice. Então, ele modifica a mensagem. Temos aí, então, um ataque à integridade, que é a alteração dos programas. Um comportamento totalmente oposto, diferente de tudo. Que modifica o conteúdo da mensagem e mudança de valores do arquivo de dados. No caso de negação de serviço, essa pessoa interfere no funcionamento do sistema. Interrompe a rede com sobrecarga de mensagens ou desativação da rede. Como vocês podem ver, o servidor é parado pelo Dart. Então, ele está tendo a negação do serviço. Já temos, então, aí um ataque à disponibilidade, que é os danos à hardware. Interrupção de serviços como corte de linhas de comunicação e a não disponibilização de sistema de gerência de arquivos. Praticamente, interrompe todos os serviços. Temos, então, o seguinte. No caso de passivos, a leitura, a interceptação e análise de tráfego e interceptação, dá um problema de confidencialidade. No caso dos ativos, o disfarce, a fabricação, a autenticidade, a repetição, a modificação e a modificação, propriamente dita, de integridade, porque está modificando a informação. E a negação de serviço, que é interrompido todo o sistema, que é a disponibilidade que passa a ser problema. Os mecanismos, que nós vamos falar também, que faz parte daquela árvore, daquele gráfico que eu mostrei, que são os controles físicos que limitam o contato, ou acesso às informações, ou a infraestrutura que a suporta. Geralmente, seria a porta, parede, muro. São os controles físicos que não dão acesso às informações, que são restritas. E os controles lógicos que limitam o acesso às informações, que estão em ambiente, em geral, eletrônico. Aí, nesse caso, seria uma mensagem criptografada, uma assinatura digital, protocolos de autenticação. Então, as mensagens são protegidas por uma série de sistemas, como criptografia e assinaturas digitais. Os mecanismos de criptografia, ela transforma essas mensagens que são legíveis, em mensagens ilegíveis. Assinatura digital, os dados criptografados, elas são associadas a um documento. E os mecanismos de controle de acesso, que são, determinadas palavras-chave, senhas, né? Sistemas biométricos, como tem muito em bancos hoje, os firewalls e os cartões inteligentes. Então, praticamente, tudo isso que a gente está vendo agora, faz parte de ataques de segurança. E é muito importante, estamos sempre atentos a isso, para proteger os nossos dados, e a informação está sempre segura. Certo, pessoal? Por hoje é só. Até a próxima hora, um grande abraço. Tchau.